Nós viemos juntos para a França e vamos voltar juntos, luteiros. Primeira Guerra Mundial, Batalha de Lali. Aníbal Augusto Milhaes é o bravo transmontano que ganha destaque no combate ao inimigo. Onde é que você é? Morça, meu major! Fuzam! 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 Depois da série, a estreia do filme em televisão. Granada! Soldado Milho. Estranha, este domingo à noite, na ERTP1.